Olá, olá amigos. Pesquisa CNT-MDA para a Presidente da República. Falávamos dela ontem no Vida Plena. Não trouxe qualquer novidade para o cenário. Cenário testado com Lula o coloca na dianteira. Cenário sem o petista dá a liderança para o Bolsonaro. Em seguida vem Marina Silva. Ciro Gomes começa a encostar. Ambos estão filiados a partidos muito pequenos. Bolsonaro e Marina Silva. Partidos sem recursos. Assim, quando a campanha começar, vamos perceber se os partidos perderam de vez a força ou o significado ou vamos ver candidatos menos bem colocados, hoje, avançando. Além disso, com Lula, os brancos, nulos e indecisos chegam a 27%. E claro que isso não vai chegar a zero, mas esses 27% podem mudar todo o cenário. Sem Lula vão para mais de 45%. E aí, efetivamente, vão mudar o cenário. Seria cedo, então, para pensar em resultados? Os ansiosos odeiam essa afirmação de que é cedo. Mas, efetivamente, a coisa precisa começar para os brasileiros se envolverem. E isso deve ocorrer lá para meados de agosto, porque a reforma política encurtou as campanhas. Os políticos que a fizeram, agora que vivam dela. Avança. Avança, democracia. Avança.